Oh sacanas dos Francius para lá dos Pirineus, tens os franceses com povo simpático, têm dias ou nem pintados de amarelo, e é só mesmo para lá dos Pirineus ou são todos? Sim, tenho mais uma, também de motas ainda, e um pouco no seguimento do que eu tinha falado, da diferença entre os latinos e o resto dos europeus, ou pelo menos assim, à frente dos Pirineus, depois dos Pirineus, a forma de ser dos franceses. Isto foi aí em 94, 95, por aí, tinha dado uma volta, foi a primeira vez que tinha ido de mota para os Alpes, tinha vindo a Espanha naquele dia, tinha apanhado a volta à França, na altura não havia internet, ninguém sabia ver se as estradas estavam fechadas, portanto, eu sei que tinha que fazer 500 quilômetros de mota e nesse dia fiz para aí 800 ou 900, porque a estrada que eu queria atravessar, aquilo era no sul de França, a estrada que eu tinha que atravessar, portanto, chegava a uma estrada secundária, com mapas, não vi GPS, não vi nada, portanto, chegava a uma estrada secundária, entrava numa sinal que fazia 3 quilómetros e depois entrava noutra estrada secundária. Depois, nessa estrada nacional, não sei se era a Nacional 10 ou o que é que era, ia passar a volta à França, e ainda faltavam duas horas para o episódio, para que eles passarem. E eu disse, mas eu tenho que apanhar a estrada, ou já dá, naquela altura, mas eu tenho que apanhar aquela estrada para fazer, não, não, não pode, mas como não posso, é assim, é que senão eu tenho que ir dar a volta toda para o sul, voltar para cima, para voltar, não, depois não dá para fazer, mas isto só passa daqui a duas horas, qual é o problema? Não pode, mas são só duas, é assim, são dois quilômetros e eu entro para ali, eu até posso chegar a moto, leva a moto à mão, não, não pode, eu disse tudo com valas e isso tudo, aquilo era na altura, já havia dessa forma, portanto, eles fechavam as estradas para aí, no dia anterior, nem sei como é que Portugal se faz, se fecha 3 horas antes, 4 horas antes, eles fechavam o dia anterior e não passa ninguém, nem que seja para atravessar para o outro lado, não passa ninguém, nem a pé, nem nada. Pronto, lá tem que eu dar a volta toda para baixo, farco os franceses daquela parte, e sigo lá para uma zona, acho que era para a zona de Clermont-Ferrand, que é no centro de França, uma zona muito bonita francesa, onde tem uns vulcões, uns parques naturais, muito, muito, muito bonito. É pá, e entretanto, andava à procura de um parque de cantismo, se não me engano, era um parque que não ia levar para a tenda, portanto, ia ser uma pousada de 21, estava cá assim parecida para ir dormir, andava à procura da pousada, sem MPS, sem nada, e andava lá à procura e aquilo dizia-me lá uma estrada, não sei o quê, e entretanto começa a ser da estrada e começa a entrar de uma estrada de gravilha, portanto não era estrada normal, já era de gravilha, pá, uma moto de estrada normal, ainda fui subindo, fui subindo, subindo, pá, mas que é cá acima estava um pastor, com um rebanho cá em cima, é pá, e eu disse, isto não vai dar lá de um, isto não afinal não é pousada de 21, deve ser para baixo, pá, quando eu vou dar a volta abaixo, cansado do dia inteiro, quando eu vou dar a volta abaixo, pá, sei lá num monte de terra, com a graça parecida, a moto caiu, é pá, o filho da mãe do pastor, meu, ela estava para aí a 30 metros de mim, meu, a moto, só estava lá eu e ele, eu e ele num plano alto, só mais o gado todo, é pá, e o gajo insensível, mesmo tipicamente, depois dos Pirineus, completamente, que eu, aí comecei-me a perceber, pá, tu, às vezes estás no metro, às vezes uma pessoa a cair e as pessoas ajudam e isso tudo, pá, lá, se as pessoas caírem, estou-se a marimbar, não é uma coisa, ou seja, eu estava, isto foi há, atenção, isto foi há quase 30 anos, portanto, agora ainda há de ser pior ainda, portanto, estava eu e o pastor, a moto caiu, é pá, eu tentava levantar a moto e não conseguia, e ele foi perguntar se pode-me dar uma ajuda, e eu, peraí, pensei a encher-lhe, deve estar a coisar, mas não consegue dar uma ajuda só para puxar a moto para cima, que eu não consigo levantar, não, e eu penso assim, se calhar eu não consigo expressar em francês, até tenho ido em inglês depois, e eles, estou assim, estou a perceber, mas não consigo, estou aqui a guardar as ovelhas, não posso ajudar, está bem, mas achas que era por ser estrangeiro, era por não seres dali, ou era porque... Eu pensei assim, se calhar não me exprimi bem, se calhar não me exprimi bem, e ele não percebeu o que eu lhe estava a explicar, é pá, mas não havia muita coisa para perceber, estávamos duas pessoas, uma moto aqui no chão, é pá, a ideia era estilo, pá, em Portugal, mesmo que seja no Lentejo, seja no Atrás dos Montes, seja no Algarve, estava uma pessoa que vem aqui e caiu, tentou-nos dá-lo, é assim, nada, em si, assim, ele estava a olhar para mim, ou seja, não era estilo, não, ele estava a olhar para mim, e eu fui ter com ele, olha, pode, aliás, antes de ir ter com ele, tentei levantar a moto, não consegui, disse, olha, desculpe lá, assim, um francês, pronto, tinha 20 anos na altura, com o francês que tinha na aula da escola, disse, olha, eu vou para o VED, o gajo é para si, e eu, não, e eu, se calhar não percebi-lo, estava a falar inglês, o inglês pior ainda, o gajo era pastor, se calhar não é aí, como se formaram a todo, e assim, espera aí, mas puxo, da moto, nada, estou aqui a guardar as ovelhas, não posso, devem ser muito importantes estas ovelhas, e, pá, lá fiz gato de sapato para levantar a picaria da moto, lá consegui pôr aquela picaria a trabalhar, já vinha-me embora, pá, vinha farta, disse, filha dela. Então, moral da história, em França, teus postores são sacanás, claro. Ui, sacanás, e a partir daí, pá, comecei a ver, não são todos, eu já conheço, pois, outros franceses fantásticos, apercebo-me que os franceses que lidam mais com o mercado ibérico, é pá, são fantásticos, ou seja, os começam a perder, começam a ter, a pensar não com a cabeça, mas com o coração, pá, são fantásticos, é pá, mas há outros que são, que não levam a ninguém. Mas, se calhar, deve ser por isso, pá, que eu prefiro viajar na Ásia, na África, na América Latina, eu acho que quanto mais desenvolvidos são os países, mais sacanas são as suas gentes. Pronto, lá está, França é um dos países que mais coisas tem para oferecer a nível turístico, é só um país que mais turistas recebe a nível mundial, portanto, é por algum motivo, pá, mas vale pelo país, pá, e dizendo isto, parece que até é prejudicativo para os franceses, vale muito mais pelo país do que provavelmente pelas pessoas. É pá, há pessoas simpáticas, sim, mas a probabilidade de apanhar pessoas simpáticas em França é muito mais baixa do que em Espanha, em Portugal, ou em Itália, países latinos, é pá, porque, por exemplo, os ingleses não sendo latinos são muito mais simpáticos, e há outros países que são muito mais simpáticos, pá, não sei, ou tenho muitas áreas, apanho sempre professores mal amoradas, ou então, não sei. Se tens uma peripécia em viagem, fala comigo. Inscreva-seésus-